Sempre na gente, ainda será A vera espalha, minha boca, a espalha, a garrafa, o meu bem Meio debo de pra hoje em dia Antigamente, tudo era bem magique Porque a gente nem sabe o porquê Mas acontece que eu nasci pra ser só de você É claro que a sorte também ajudou Antigamente, tudo era bem magique Cola, seu rosto no meu rosto e rola Seu corpo no meu corpo agora Está na hora de dançar Rola, seu rosto no meu rosto e rola Seu corpo no meu corpo agora Está na hora de dançar Será que a gente ainda será A velha história de amor Porque sempre acaba bem Meu bem Meio debo de pra hoje em dia Antigamente Antigamente Tudo era bem magique Porque a gente nem sabe o porquê Mas acontece que eu nasci pra ser só de você É claro que a sorte também ajudou Antigamente 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 Um romance dura pouco Cola, seu rosto no meu rosto e rola Seu corpo no meu corpo agora Está na hora de dançar Cola, seu rosto no meu rosto e rola Seu corpo no meu corpo agora Está na hora de dançar ходит Seu corpo no meu rosto Seu corpo no meu rosto Seu corpo no seu chão